O que é a escola? Bom dia, sexto ano, mais uma vez aqui. Aliás, meu retorno aqui à escola, um estúdio aqui no colégio, para a gente gravar, aliás, para mim gravar as nossas aulas de filosofia e as nossas aulas de história. Ok? Um abração virtual em todos, espero que todos vocês estejam bem, ok? E hoje será uma aula de correção, beleza? Hoje eu irei fazer as correções das páginas 415 e a página 416, ok? Sabemos que o tema, os temas que estamos trabalhando na filosofia, são três filósofos que são extremamente importantes quando nós estamos tratando da história do pensamento filosófico ocidental. E uma coisa que eu quero falar para vocês no que se refere à filosofia é o seguinte, certo? As correções, beleza? Aquelas questões que têm uma grande relevância, ao final eu farei o quê? Eu farei o comentário dessas questões, beleza? Porque há algo quando a gente está estudando filosofia que é extremamente importante, é a gente compreender, beleza? O pensamento filosófico do filósofo em questão. E no caso aqui, né? Tanto a primeira questão quanto a segunda questão se referem ao pensamento filosófico de Sócrates, beleza? E eu falei para vocês, né? Da extrema importância da filosofia de Sócrates na história do pensamento ocidental. Por quê? E isso eu já falei para vocês, porque com Sócrates a filosofia, ela se volta para o homem, ou seja, para tudo aquilo que diz respeito ao homem. Por isso que Sócrates, ele tem uma grande importância na história do pensamento filosófico ocidental, beleza? Então vou, agora nós vamos passar para a nossa correção. Vou aí, vou agora já trabalhar com vocês a primeira questão, ok? Sexto ano. Na primeira questão, é uma questão bastante interessante, né? Vou ler aqui o enunciado da questão para vocês. Consulte o banco de palavras e selecione somente as expressões corretas que completem a afirmação a seguir, deixando claro o objetivo do método ético de Sócrates, né? É uma questão bastante interessante, beleza? Beleza? Então, nós iremos completar esses espaços, né? Esses espaços em branco com essas palavras, com as palavras que nós, com as palavras que temos mais acima, ok? Então, então vocês podem colocar da seguinte forma, né? Sócrates, a primeira palavra é a palavra desejava, ok? A palavra desejava, beleza? Desejava que cada pessoa, desejava que cada pessoa, desejava que cada pessoa, desejava que cada pessoa tivesse um pensamento autônomo, 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 desculpa, autônomo, ok? Autônomo, autônomo, beleza? Que produzissem as próprias ideias, que produzissem, que produzissem, desculpa, as próprias, que produzissem as as próprias ideias, as próprias ideias e não, e não, e não, e não se deixar-se enganar por ideias que tinham um objetivo, um objetivo de convencer as pessoas, de convencer as pessoas com argumentos, com argumentos errados. Vejam bem, gente, olha que coisa interessante, quando se refere ao pensamento filosófico de Sócrates, beleza? Então, vou repetir aqui para vocês, certo? Sócrates desejava que cada pessoa tivesse um pensamento autônomo, que produzissem as próprias ideias e não se deixasse enganar por ideias que tinham o objetivo de convencer as pessoas com argumentos errados. Beleza? Agora a gente vai para a segunda questão. Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão também, meus amores, a segunda questão também se refere ao pensamento, ao pensamento filosófico de filosófico de Sócrates, ok? Então, segunda questão, ok? Então, segunda questão, coloque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas, a respeito do pensamento, e eu acrescentaria aí, beleza? Pensamento mais, vamos aí, meus amores, é objetivar esse pensamento, beleza? Porque Sócrates foi um filósofo, Platão foi um filósofo, Aristóteles foi um filósofo, isso quando eu estou falando, isso quando eu estou falando da filosofia grega clássica, então eu colocaria aí, o pensamento filosófico de Sócrates, beleza? Então, a segunda questão, vamos lá, coloque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas, a respeito do pensamento de Sócrates. Vamos aqui analisar o primeiro item, né? O conhecimento faz com que as pessoas sejam boas, ele impulsiona para o bem e não para o mal, certo? Isso aí, esse item está totalmente verdadeiro, então o conhecimento, meus amores, ele tem uma importância muito grande no pensamento socrático, no pensamento filosófico socrático, beleza? Porque para Sócrates, a gente erra por não conhecer, beleza? E o conhecimento, ele pode muito bem impulsionar as pessoas para o bem e não para o mal. Agora vamos analisar o segundo item, beleza? Para Sócrates, o conhecimento e a bondade estão ligados, como eu já analisei com vocês o primeiro item, né? E esse primeiro, e esse segundo item já tem uma relação com o primeiro. É claro que o primeiro, o segundo item está totalmente verdadeiro, beleza? Então, o conhecimento, ele está ligado, né? Ele tem uma conexão com a bondade. Agora vamos analisar o terceiro item, ok? No terceiro item, Sócrates não gostava da injustiça, ah, desculpa, uma pessoa que possui conhecimento pode cometer más ações, pois para ele o ser humano é fraco. Esse item, podemos afirmar que esse item é um item falso, beleza? Então, vou repetir aqui para vocês, uma pessoa que possui conhecimento pode cometer más ações, porque para Sócrates, um homem por ser um ser racional, aliás, nós por sermos seres racionais, né? A racionalidade para os gregos é aquilo que o homem tem de divino, né? Que é essa qualidade excepcional. E por meio dessa racionalidade, nós podemos conhecer, beleza? Ou seja, a gente pode conhecer o bem, beleza? Então, por isso que esse item é um item falso. Vamos aqui para o quarto, né? Vamos agora para o quarto item. Sócrates desejava o bem de cada pessoa, de cada jovem, de cada cidadão. é uma questão, aliás, é um item verdadeiro, beleza? É um item verdadeiro. Sócrates, meus amores, ele abominava a injustiça, ok? Abominava a injustiça. Então, o conhecimento, né? O conhecimento, ele nos torna uma pessoa melhor na concepção socrática, ok? E vamos agora, né, analisar o último item. Sócrates não gostava da injustiça, das más ações e da corrupção. Ele as combatia por meio do diálogo, beleza? É um item, é um item verdadeiro, ok? E lembrando a vocês que Sócrates, né? Sócrates saía da sua casa, ele ia para a Ágora de Atena, né? Para justamente estabelecer um diálogo com a juventude ateniense, ou seja, ensinar a juventude de Atenas a pensar corretamente, ok? Agora vamos, meus amores, para a página 416, página 416, ok? Na página 416, vamos ter aí a terceira questão, né? E é uma questão que se refere a Platão, certo? Lembrando que Platão foi aluno do grande Sócrates, ok? Então vamos lá, vou ler o enunciado da questão para vocês. Para Platão, a alma humana apresenta-se de três formas diferentes. Analise as frases e encontre as palavras escondidas nas letras embaralhadas que estão entre parênteses para completar o sentido de cada afirmação. Beleza? Aí no item A, certo? No item A vocês vão colocar, certo? A palavra sabedoria, ok? No item A vocês vão colocar a palavra sabedoria, né? Vou ler para vocês aqui um item, né? Uma das virtudes que a alma racional, a alma racional diz respeito à vida intelectual das pessoas, né? A capacidade que o homem tem de filosofar, a capacidade que o homem tem de raciocinar, de pensar, de refletir, ok? Item B, a alma concupiscível é formada pelos desejos e necessidades básicas, beleza? Então, o item B vocês vão colocar a palavra desejos, desejos. Vamos agora analisar o item C. A alma racional conhece as ideias e as coisas. É interessante que quando estamos falando de Platão, então, para Platão, meus amores, a filosofia, ela tem um objetivo. O objetivo do filosofar, para Platão, é justamente o quê? É justamente buscar a verdade. E a ideia nada mais é do que a verdade. A ideia é a essência das coisas. E a essência das coisas, para o grande filósofo grego Platão, a essência é a ideia. E a ideia, a essência é justamente a verdade, certo? Isso é muito interessante quando estamos estudando Platão, beleza? Então, vamos lá para o item D. A alma irracível dá ao ser humano a coragem que ele precisa para superar os obstáculos, ok? Então, no item D fica a palavra coragem. Então, vamos aqui para a quarta questão. Meus amores, quarta questão, o item A é um item, aliás, é um item pessoal, tanto e o item B da quarta questão também é pessoal. E vamos agora para a quinta questão, certo? Nós vamos ter aí um caça-palavra. Repetindo, né, mais uma vez aqui na quinta questão, né? No caça-palavra, encontre dez virtudes que ajudam o ser humano a conviver melhor em sociedade. Depois, no seu caderno, produz um pequeno texto. Então, dentro dessas dez virtudes, vocês vão ter compaixão, né? Compaixão é uma virtude, a amizade é uma virtude, a coragem é uma virtude, a honestidade, a justiça, a paz, a bondade, a sensibilidade, o respeito, que está na base da ética e a compreensão. Então, aqui, beleza, gente, aqui, há dez virtudes que ajudam o ser humano a conviver melhor em sociedade. Ok? E que tudo isso, meus amores, está dentro da ética dos filósofos antigos. Ok? Então, por aqui, eu encerrei a minha correção. Ok? Encerrei a minha correção. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ok? Fique com Deus. Um abraço virtual em todos. Beleza? E na próxima semana, eu darei continuidade, certo? As minhas aulas de filosofia. Beleza? E filosofia, meus amores, é extremamente importante, certo? E principalmente aqui, estamos abordando, né? Esses grandes filósofos do pensamento filosófico ocidental. Que todo o esforço de Platão, como eu já falei para vocês, o objetivo de filosofar para Platão é encontrar a verdade. É a busca da verdade. Algo que podemos dizer assim, que está um pouco esquecido, principalmente nesse momento atual que estamos vivendo, nesse momento aí de falsas mentiras que são extremamente propagadas nas redes sociais. Beleza? Por isso que o pensar, o refletir, o questionar, o criticar, certo? Que isso faz parte do ato de filosofar. Ele se torna tão importante. Mais uma vez, um abraço virtual em todos. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau.